Não é politeísta? Politeísta é que acredita em vários deuses Ah, é, tipo gregos É, mas Politeístas É, porque o que acontece Tem uma questão, uma coisa muito histórica De alguém que não sabe direito Mas é mais ou menos isso aqui Quando, por exemplo, os escravos vieram Nos navios negreiros e tudo mais, eles tinham a religião deles E diferente dos, sei lá, dos católicos E aí pra eles poderem Fazer as preces Acabou que foi unindo essa religião Pra poder Ter, sei lá, fazer As rezes, continuar Fazendo a religião deles Então, por exemplo, ao invés de falar de Amanjá, falava, sei lá De Nossa Senhora, entendeu? Trocava só Por isso que um representa o outro São Jorge, Ogum, não é isso? É praticamente a mesma coisa Só com uma nomenclatura diferente Quem é muito religioso, talvez Fale que, lógico que não Não sei o que Mas isso é sincretismo, se eu não me engano É quando você pega as religiões E vão E vai meio que juntando, unindo tudo E tem isso, a pessoa acreditar em tudo Então ela tem um São Jorge junto com Ogum do lado Que são religiões diferentes Mas eles representam a mesma coisa Ah, eu não tenho religião, não Eu respeito tudo Mas você não é ateia, não? Eu não sou ateia porque eu acho que eu não sou tão capaz Pra ser ateia, assim Eu acho que tem coisas que são meio inexplicáveis Mas sabe o que eu acredito? Eu faço um sincretismo com outro tipo de coisa Por exemplo Eu acho que a fé, de fato Ela move montanha Sim Mas aí eu não acho que é porque Deus tá movendo a montanha Acho que é você Com a tua vontade Você condiciona o teu pensamento E tua cabeça vai enxergar o que você quer ver Sim Entendeu? E tua cabeça vai fazer você alcançar o que você precisa Aí a tua energia vai vibrar A ponto de você alcançar o que você quer Então, por exemplo, você quer muito que alguém se cure Não foi Deus que curou Talvez foi uma questão de vibração Uma questão do corpo da outra pessoa reagir a essa vibração Sim Entendeu? Eu acho que tem mais uma coisa assim Do que dizer que tem um ser super poderoso Que vai dizer Yuri, não Yuri, pra mim, já deu Ou Bento, agora vai Vai, Bento, vou te dar essa chance Acho que é mais a energia, né? Eu acho, eu acredito nisso Mas a energia Pode ser também É Uma força energética Pode, pode ser uma bola de fogo no centro da Terra É, pode ser Que tem todas as energias ligadas a essa grande É Máquina que move É, eu não sei se é Deus, eu não sei Mas É Deus, assim, né? Uma figura meio humanizada, né? É Isso eu não acredito Tipo, mandando um poder, assim, né? Mas eu acredito no poder da... Tem uma frase do Alan Watts que eu acho bonita Que ele fala Que a gente é Deus Experienciando o universo, assim Tudo é Deus E a gente, o ser humano Tem essa consciência, né? É É meio maluco, né? Mas é um jeito bonito de falar Que Deus é a natureza? Não, que a gente É Deus Experienciando o universo A gente é fragmentos de Deus Ah, sim É doido É, mas eu acho até bom As pessoas acreditarem Que tem alguém super poderoso Porque senão A gente tem o ego muito inflado Entendeu? Aí você coloca num lugar Que tem alguém Que pode acabar com a tua vida Sei De repente você fica mais tranquilinho Sem isso Eu tenho um monte de gente Já destruindo o planeta, entendeu? Imagina se a pessoa acredita Que ela é um pedaço de Deus É, mas eu acho que... É melhor a gente ser filho Que o filho tem um pai que briga, entendeu? Mas você tem esses vícios De ficar vendo horóscopo Vendo essas coisas Ah, já tive É? Já tive Já tive uma fase de ficar vendo Toda vez meu signo Quando eu gostava de alguém Aí ia ver qual é o signo da pessoa Pra ver se combinava com o meu signo Ah, eu tenho Eu falei daquele site Que... Porra, Teledipte Eu vejo todo mês Essa porra É o que? De signo? É de... Ele mistura numerologia Com inteligência artificial Mas é bizarro, assim É muito certeza Então, mas numerologia Já é diferente de signo É? Então Mas você vai atrás dessas coisas? Não vou Mas eu acho Você acha que tem a ver? Eu acho que quando tem uma coisa Mais matemática É? Eu não sei Eu acho que... Sei Então, eu acho muito louco Eu não entendo nada de numerologia Especificamente Mas sei lá É igual quando eu mando uma mensagem Tipo 11 e 11 Isso conquista todas as mulheres Não é? Não tem isso? Tipo assim Quando você vê aí Você acha que é um sinal Tanto que várias pessoas mandam Vários caras Meio que mandam Mentira Essa mensagem Pra coincidir Chegar tipo Num horário que é 11 e 11 Não acredito Vários caras E aí a garota vai achar Aí chega o Pedro Só tem mensagem 11 e 11 Você vai achar que é um sinal Do universo Mas por exemplo Vou até expor a minha amiga de cena A Júlia Toda hora ela fala Gente, olha aqui 18 e 18 19 e 19 E ela fala E toda hora ela olha Mas de fato Toda vez que ela olha É 18 e 18 Eu não sei nem se ela acha Que significa alguma coisa Mas ela, gente Eu só olho a hora Esses números Sempre significam alguma coisa Em numerologia E às vezes você tá Quando você tá muito sensível pra isso Realmente aparece muito Aparece o que? O que que deu Que você falou assim Nossa, isso foi muito Tipo Você pensou na pessoa E ela mandou uma mensagem É isso? Não, não Não como uma pessoa Por exemplo O 11 e 11 da manhã Pelo que eu lembro Era uma coisa de Você se ligar com o seu lado espiritual E assim Pra mim Eu sempre conecto Com caralho Eu preciso meditar E aí você vai e medita? É Mas isso é tipo E assim Aparece Esse horário É o horário do meme Sabia? É Que a galera Não, mas o 11 e 11 Eu acho que é justamente isso Não o 23 e 23 Não, 11 e 11 Pode ser 11 e 11 Não, tem que ser 11 e 11 Ah Nossa, aí eu não São duas coisas diferentes Tem que ser 11 e 11 É Tem um negócio também que fala O mesmo horário Tá pensando em você Não tinha isso É, então 11 e 11 É, talvez seja em você Mas isso dependendo de como você deixa configurado o seu relógio Toda pode ser sempre 11 e 11 Nunca vai estar 23 e 23 Eu posso deixar o meu relógio Ah, sim Uma configuração que não fica 23 e o horário exército Mas daí já não vale Não vale Não vale Tem que ser de manhã Tem que ser, senão vai ser 11 e 11 PM Ah, entendi Tem que ser AM É, tem tudo Você acredita em tua numerologia? Não sei se eu acredito Foi uma Tipo, uma ex É, inclusive você conhece Porque um dia, assim A gente tava viajando Ela começou a me mostrar esse site Alô? É E eu achei bizarro Porque, assim, tipo Falava várias coisas Tipo, de profissão Você fala Ah, você trabalha com uma profissão muito criativa E poderia falar, né Você é um médico, né Você sabe, uma parada assim Sim E assim, as paradas começam a ficar muito pessoal Assim E daí, tipo Meio que esse ano Tudo que falou o que aconteceu Aconteceu muito É, mas ele não prevê Ele só fala o que aconteceu Ele prevê o mês Ele prevê o mês e aconteceu o que prevê Tudo Gente, que sai de mês Vamos testar? E aí que tá Vamos Aí que tá Eu fico nessa dúvida Eu falo Será que ele preveu a parada E eu fiquei no meu inconsciente Isso vai acontecer Isso acontece Olha aí Ou você é Tem que ser assim, ó Tem que ser assim A gente tem que combinar assim Você leu Eu leio o seu Você leu o meu Entendeu? Tem que ser uma parada Que você combina que alguém lê E aí Vive o mês E aí depois bate Como é que foi? Ó, apareceu isso aqui, entendeu? É, então Vamos fazer isso Vamos fazer isso E aí você fica unindo É, então Esse é o lance Eles falam que muito disso é escrito Pra adaptar pra qualquer situação É, aí você fica Grande mudança Qualquer grande mudança Qualquer pessoa Mas tem situação Corre o teu cabelo Tem situação que é bizarra Que é muito específico É, muito específico Por exemplo, sim, cara Eu juro, eu tava em Los Angeles No começo do ano lá E daí falou Pô, os próximos três meses Vai ter um problema O Jay ligou E falou, cara Próximos três meses Juro, uma hora depois Ué Uma hora E eu falei, cara Qual que é a chance disso, véi? É, eu não sei Nossa, volta e liga Filha da mãe Filha da mãe Tem tanta aleatoriedade Que eu não sei Tem um livro chamado Andar do Bêbado, já leu? Hã? Andar do Bêbado O Andar do Bêbado Ele fala muito sobre Essa aleatoriedade da vida E que às vezes A vida é feita de aleatoriedades Eu não li na verdade Uau, nossa Eu tava assistindo um corte aqui Você também tava vendo? Se você quiser ver mais corte como esse Se inscreve aí No nosso canal de corte Porque se não Me disseram aqui Que vão sequestrar o Bento Ribeiro Peraí Eu? Tchau, tchau.